Música Coronel, a situação ficou um pouco complicada, não é? Torcida protestando, jogando pedras, xingando jogadores. Qual foi o peso dessa eliminação pra você, pra portuguesa? E qual foi o impacto dos jogadores serem recepcionados pela torcida, já logo na entrada do campo, sendo todos xingados? Olha, eu gostaria que nós conversássemos a respeito do jogo. A respeito da torcida, não compete a mim falar aqui. O peso da eliminação, sim, é um peso tanto pra nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, clube, é um peso grande, porque ninguém imaginava perder uma classificação em casa. É difícil a gente não citar a torcida, porque quando o time tá num momento bom, a torcida empurra, não é? E quando o time não tá bem, a torcida vaia, né? É justamente por isso que eu perguntei o peso que a torcida teve também nessa eliminação, porque logo na entrada dos jogadores, todos foram xingados. É, a torcida faz o papel dela. Paga ingresso, tem direito a criticar. E nós estamos acostumados com isso. Quem vive o futebol e é profissional, tem que estar feito esse tipo de coisa. A portuguesa vinha de um resultado atípico, ruim, criou todo esse estado de animosidade, os jogadores estavam psicologicamente preparados pra isso tudo, e viemos pra jogar. Só que o Naviraiense foi mais feliz, conseguiu empatar, levou um resultado positivo e levou a classificação. Edson, como não se abalar pra sequência do Campeonato Paulista e, claro, pro brasileiro, né? Que vocês também têm que se projetar agora pro brasileiro, já que a portuguesa disputa uma Série A. É, as coisas têm que ser cada uma ao seu tempo. Hoje nós disputamos uma fase classificatória da Copa do Brasil, não fomos felizes. Nós estamos numa fase classificatória pro acesso e talvez até pra decidir um título da Série A2. Então vamos pensar primeiro agora na Série A2 e depois pensar no brasileiro, que vai acontecer daqui uns 40 dias. Nós temos condições até de classificarmos em primeiro e disputar o título e o acesso. Qual vai ser a sua conversa com o seu elenco agora? Pensando em esfriar a cabeça mesmo dos jogadores, sabendo dessa dificuldade, vocês têm que subir pra Série A do Campeonato Paulista? Olha, cada campeonato tem uma característica, uma peculiaridade. Logicamente, se você me perguntar se o resultado do final de semana interferiu na nossa classificação, aqui eu vou te dizer que sim. Porque o psicológico ficou abalado em relação do 7 a 0. O time não foi um time tranquilo. Quem gosta de analisar futebol, quem gosta de analisar a parte tática, quem gosta de analisar o desenvolvimento e a ocupação de espaços, pode perceber que nós tivemos dois tempos distintos hoje do jogo. Os primeiros 45 minutos o naviraense respeitou demais a portuguesa, jogou totalmente encolhido, não conseguiu sequer passar da intermediária nossa e nós fomos um time que tivemos volume, nós tivemos condição até de sacramentar nossa classificação, mas nós não tivemos competência de envolver as duas linhas de marcação muito rígida do naviraense. Veio o segundo tempo, quando eles perceberam que nós estávamos dessa forma impotentes para ultrapassar a linha que eles tinham feito, eles vieram um pouco mais agressivos. O segundo tempo foi um jogo mais igual. Tanto foi igual que eles fizeram o gol e nós tivemos que também retribuir e fizemos da mesma forma. Então, eu acho que no primeiro tempo nós deixamos de ganhar a classificação. Segundo tempo o jogo foi jogado. Você falou que o Campeonato Paulista é diferente da Copa do Brasil. Pensando nessa reta final do Campeonato Paulista, dá para projetar alguma coisa em questão de elenco, mudanças no elenco? O teu nome como que é? Desculpa, esqueci de perguntar. É Ana. Ana Thaís. Ana, veja bem, nós estamos disputando agora o Campeonato Regional. A nossa meta agora é subir para a série principal. A parte de planejamento de elenco é uma parte que já vai ficar um pouco para depois. Porque nesse momento a nossa atenção tem que ser voltada para a série 2. Nós temos algum, por exemplo, o Diogo já é um fato consumado para o Campeonato Brasileiro. A gente já está alinhavando alguns nomes. E isso tudo vai ser consumado previamente, antes do início do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que vai se iniciar em maio, ele tem uma característica diferente, porque ele joga, você vai jogar 5 rodadas e vai parar um mês. Então as equipes vão ter condição de fazer, como chama na Fórmula 1, warm-up, para depois parar, dar uma ajustada no time e para depois começar o Brasileiro, propriamente dito. Então eu sei que a imprensa, a torcida, todo mundo fica muito oriçado, como você chuta um formigueiro, fica tudo em ebulição, falando em Brasileiro, que esse time não é competitivo, que esse time não jogaria um Brasileiro. Cada campeonato tem sua característica, cada elenco tem sua potencialidade. Nós perdemos uma classificação em casa da Copa do Brasil, página virada. Nós levamos de 7 a 0, quanto o comercial abalou a nossa estrutura, página virada. A partir desse momento, é pensar no comercial e pensar na classificação da Série 1. Professor, você fez algumas alterações de ordem técnica e ordem de médica hoje. Essas alterações surtiram o efeito que você esperava? Olha, nós perdemos o Moisés, que foi uma alteração de ordem de contusão. Teve um problema de lesão de tornozelo. Essa contusão, a gente não estava, logicamente, planejado para ela. Então tivemos que colocar o Everton na função. É uma característica diferente. O Everton já não é um jogador de choque, o Everton já não é um jogador de chegada. E nós havíamos feito um treino tático ontem, ocupando esse espaço e a chegada do Moisés, até pelo porte físico dele, é um pouco mais agressiva. E com a saída dele, a gente perdeu um pouco. Se a gente ganhou um pouco mais no toque de bola, na habilidade e no talento do Everton, a gente perdeu na agressividade do Moisés. A segunda alteração que foi feita, já foi uma alteração mais de ordem de agredir, de inibir até a descida do lateral Robinho, que é um jogador que tem uma qualidade muito boa. e foi até para enfiar os dois atacantes lá, para incomodar um pouco mais. E essa daí, de certa forma, a mim não me agradou, porque não surtiu o efeito que eu esperava. Eu esperava o Michel um pouco mais agressivo, e logicamente, teve pouco tempo, porque quando você dá uma mexida, o jogador entra num psicológico, numa fase de aquecimento diferente dos que estão jogando. E o Michel não teve aquele tempo necessário para se adequar ao clima que estava jogando. E a terceira alteração, foi porque eu senti que o Arraia, muito embora estivesse enfiado em cima dos dois zagueiros lá, ele já não estava conseguindo, no porte físico, segurar, fazer uma parede, esperar uma proteção, na chegada do Diogo, na chegada do Everton. Então, na minha cabeça, passou a colocar o Lucero, que é um jogador que ocupa mais o lado esquerdo, para inibir a descida do Robinho, e jogar o Michel para dentro, que tem a característica de jogador de área. Mas, de certa forma, o tempo foi pouco, e nós não conseguimos superar a defesa do Navireense, e temos que cumprir. A gente tem que perder, e fica de cabeça quente, não gostaria que o resultado fosse esse, mas tem que cumprimentar o Navireense, que veio aqui e conseguiu uma classificação. Pelo segundo tempo, o jogo é de igual para igual. No primeiro tempo, esperou muito a portuguesa. E no primeiro tempo, achei que a gente poderia ter ganho o jogo ali. Para o jogo de domingo, voltando ao Campeonato Paulista, como fazer para esse time, a moral desse time psicológico? Perdeu essa classificação hoje, perdeu de sete no comercial, e logo em seguida, já enfrenta de novo o comercial. O que fazer para que o fantasma de Ribeirão não se apresente de novo aqui no domingo? Olha, a gente ouve, eu estou no futebol há 33 anos, muito se questiona, até dentro do panorama socioeconômico financeiro do país, por que um jogador de futebol ganha tanto dinheiro, comparando com outras profissões? Até mesmo do jornalista, né? A resposta está aí. Eles ganham porque eles têm que reverter uma situação dessa. Eles têm que ter estrutura, têm que ter condição física, psicológica, têm que ocupar os espaços, têm que jogar, têm que ter discernimento do que está fazendo. Muito embora a torcida vá votar, vá criticar, e a gente não pode se abalar com isso, porque é outro campeonato, é outra situação. O jogo do comercial abalou a gente? Abalou. Essa derrota que vai abalar? Vai abalar. Mas nós temos que ter força o suficiente para reverter essa situação, porque é outro campeonato. Nós estamos em primeiro, juntamente com o comercial, jogamos em casa, temos chance de ganhar o jogo, assumir a liderança do campeonato e brigar, quem sabe, pelo título. Então, isso que nós vamos conversar. Copa do Brasil 2013, para o português, acabou hoje. Página virada. O senhor pretende fazer mudanças para o jogo do comercial e como que ficou a situação do Moisés? Já tem uma avaliação médica do quadro dele? Olha, o Moisés ainda, o médico, não nos posicionou a respeito disso, do trauma, da lesão, da gravidade. O Souza parece que retorna, já tem condição para jogar no domingo. São características diferentes, são jogos diferentes, a parte tática e exigência é diferente. Esse jogo do Nabilhaí teve uma característica que vai ser diferente do jogo do comercial. Então, a gente tem que analisar o que é melhor nesse momento para a portuguesa, quais são as peças disponíveis que nós vamos ter para adequar taticamente dentro daquilo que a gente viu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.